Eu vou agradecer a Deus por estar aqui nesta tarde Na verdade, ela não estava pensando em mim, estava pensando em alguém Mas, ontem à noite, nós tínhamos falado que fiam de pra cá Na quinta-feira, eu tinha combinado com ele E falava assim, vamos ajudar lá, né? Mesmo que a gente não está convidado para pregar, nós vamos dar um glória lá, né? E eu louvo a Deus que nesta tarde o Senhor preparou, ele também está de folga, a gente vem junto E está aqui nesta tarde Eu quero ler o texto aqui, no capítulo 14 de Jó Capítulo 14 de Jó Eu creio que o Senhor tem uma palavra com o nosso coração esta tarde Olha, enquanto eu leio, se não me acompanho visualmente, quando a gente tenha tempo Diz assim, Jó rola o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana O homem nascido de mulher, ele tem poucos dias, cheio de inquietações Sai com a flor, sai com a flor e se seca Foz também com a sombra e não permanece E sobre este tal abres os teus olhos E a mim, que fazes entrar em juízo contigo Quem do imundo tirará puro? Ninguém Visto que os seus dias são determinados, contigo está o número dos seus meses E tu lhe pusestes limite e não passará além deles Desvia-te dele, para que tenha repouso Até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia Porque a esperança para a árvore Que se for cortada, ainda se renova E não cessarão os seus renovos Se envelhecer na terra a sua raiz e mover o seu tronco no pó Ao cheiro das águas brotará E dará os seus renovos Mas louco, mas louco o homem e consumido Sim, rendendo o homem o espírito Então, onde está? Como as águas se retiram do mar E o rio que esgota fica seco Assim é o homem que se deita E não se levanta Até que não haja mais céus Não acordará Nem se ergará Nem se erguerá O seu sono Oxalá Se escondesse na sepultura E me ocultasse até que a tua ira se desviasse E me puseste um limite Que te lembraste de mim Amém? É a igreja de tua idade Eu louco o Senhor nesse texto Sempre que eu leio nesse texto Eu vejo que Que a misericórdia de Deus Ela é sobre Todos nós No que dá a nossa dificuldade, né? Eu acredito que ninguém veio hoje Nesta tarde Tão maravilhosa de sol Onde muitos de nós Poderiam estar passeando Indo aí no parque Indo aí no shopping Não indo na casa do parente Tomar um ar Fazer uma caminhada Muitas coisas nós poderíamos fazer E não estar na igreja Nesta tarde Mas Deus Ele separou um povo Porque Ele sabia Que este povo precisava De um renovo Na esperança Às vezes nós estamos Em um momento Que a nossa vida É tão delicado Que nós fazemos Como a águia, né? Queremos nos esconder Queremos nos ocultar Não queremos ir no círculo de oração Não queremos ir na consagração Nós queremos ficar conosco Nem abrimos a vida Às vezes namoramos Nos atribulamos Não ligamos nada Às vezes Acordamos assim Às vezes na minha casa Às vezes eu acordo Não quero ir para a consagração Ah, eu moro aqui Demoro Deve no mundo É Ah, eu não quero ver hoje não Eu não quero ver não Eu não quero ver o que lhe prende a palavra Aquilo é uma experiência Que me dá uma sustentucada E aí eu me lembro De que Eu tenho um dono Que cuida de mim Eu tenho alguém Que me dá alegria A Bíblia diz Que o salvista Ele expressava Que a alegria do Senhor Era a nossa força Que a tristeza Salva o prazer Da presença desse Deus E a nossa experiência Vai ser levando Quando O que está guardado No nosso coração Começa a sair Não é no dia Que você tem tudo Que você se lembra Por isso que O texto Que o Esposo Leu Diz que É É As dificuldades Que nos fazem Estar o Senhor É como É a dificuldade Que nós precisamos Entender Como Ele é Esencial Para nós Como Ele é A alegria Necessário Na nossa vida Como que Nos dias atuais Muitas pessoas Atribuadas com a crise Ah, é a crise É a crise É a crise Começam a perder Os seus negócios Deixando suas empresas Mudar de cidade Mudar de país Como nós estamos vendo As pessoas atravessando Lugares espirituais Para mudar de situação Esquecendo E no centro Da nossa vontade Tem um lugar De um Deus poderoso Que pode do nada Que pode do pó Levantar para ele Que pode herver A necessidade Que pode fazer Sentar Com os príncipes Dar um novo nome Dar alegria Trocar veste Trocar sapatos Trocar anéis O que nós estamos vendo Com José José Quando estava em Isolação Em dificuldade E chegou Na casa de potifar Foi aquela alegria Para potifar Para potifar Agora tem alguém Confiando Vestiu José Colocou ele Com o que cuidava Ali dos negócios De ele E ele Renovou Sua esperança José Foi vendido Pelos seus irmãos Foi levado Para o Egito E no coração Dele Eu acredito Que Claro que ele Temia Ele Seria um animal Mais Ele sentia A esperança De ele Inminuir Mas quando Chega naquela Prisão Plancaram ele E aí Deus Que é O amipotente Ele Que tem o poder De fazer tudo De novo Eu quero dizer Para você Mas o que está Falando para mim O meu espírito Está em pó E eu Não vou Lhe dar Para fazer Tudo De novo Mas o José Estava na prisão E na prisão A vida Diz Que alguém Que é do sonho E fundou O sonho Para ele Como Deus Era para José José Interpreteu o sonho Deve ele Diante do rei E o rei Foi lá E colocou ele No segundo trono A esperança De José Se acrescentou Porque E a tristeza Continuava Tendo que saber De novo Ele estava Passando dificuldade Mas ele Estava plantando Plantando Ele não parou Ele não resistiu Ele acreditou Ele no coração De novo Ele disse Olha Eu vou fazer Alguma coisa E eles não vi Eles vão precisar Alguma coisa Para acontecer E eles precisaram De novo E acharam José E José Serviu A eles Não deixou Desamparar Ele sabendo Que a sua família Estava contra ele Foi um momento Difícil Aquele momento Em que ele sabia Que o próprio parente Dele Vendeu ele A esperança Dele A esperança dele Acredita De atividade Ou vou ter Que mudar Em casa De país Cidade Mas ele está dizendo Eu sou Deus Que faço Eu sou Deus Que renova A esperança Eu sou Deus Que tem tudo Que você não pode Atrar Eu sou Deus Que tem remédio Que você não sabe Nesta tarde Eu sou Deus Porque em mim É esperança Em mim há Uma novidade De vida E olhando Mais um texto De Jó Todos conhecem A história de Jó Uma história Tremendamente Inspiradora Né Para confiar A cada dia De que tudo Tem um objetivo Mas quando Esse Deus Está provando Manda as dificuldades Para mostrar Para nós Que ainda há Conceita a ser feito Deus queria Encontrar Em Jó Mesmo achando Ele É Fiel E se desviar Do mal Deus ainda Queria Experimentar Ainda mais O coração de Jó Não esteja pensando Que porque você Outra manhã De tarde De noite Ele é afim Vai para a igreja E Deus te usa E nos desce Para o dia Que o Senhor Não passa Ele conta Com você Com você Comigo Ele pode Ele pode Fazer todas as coisas Está tudo Perfeito Sua sala Está tudo bem Tudo legal Mas aí o Senhor Quer saber Se você realmente Está feito Com Ele Aí ele manda A diversidade Ah Jesus é tão pequenininho A coisa de Jesus Conta tudo Já não quer mais A glória Já não quer mais Aleluia Já não quer mais Cantar um ninho Aleluia O Espírito Santo Para mim Você me deu Eu vou ouvir Com coisa Na verdade Ele está Chamando você Mais para perto Dele Quando o Senhor A festa Tem uma prova É porque nós Temos que morrer A festa Dele Aleluia E a Bíblia Diz Ele falando Tantas coisas A respeito Dele De Deus Ele diz O homem Nascido De mulher É de três Quatro dias E é cheio De inquietação E nessas inquietações Às vezes O homem Deixa a desejar Com Deus Às vezes Ele sai Um pouco Do prumo Que Deus Colocou ele E aí O que Deus faz Deus manda Alguma coisa No encontro Dele Que é para ele Entender Aleluia Quem do imundo Tirará O olho Ninguém Olha que coisa Mais profunda Que Jó Falava com Deus Até ali Era Jó Passando Com Deus Era Jó Tentando passar Para Deus Que ele Entendia Como é que estava O homem na terra Que ele Compreendia Como é que Viver o homem Na terra Como ele Sabia Os caminhos Do homem Na terra Como estava Vindo ele E o joel Diretor É irmãos Que quando Seus filhos Saíam Para oferecer Banquete Na casa Dos seus amigos Enquanto Enquanto Virem Este número A sementa A sementa Dele Porque Ninguém Vai subir Para o céu É ver Nada Para Deus No dia Que a trombeta Tocar Vai ter que Estar Tudo Pago Aí Deus vai Doenco Com o homem E ele E ele diz Se envelhecer Porque Porque você está Envelhecendo Porque a promessa Não chegou Ainda Porque Deus Não recebeu Seu jejum Não recebeu Seu oração Porque você Recorre Algumas situações Você devia Avançar Não importa A situação Como você Está Nesta tarde As vezes Nós sorrimos Com os dentes Mas o Senhor Quer ver Ao meu coração Pessoas Tristes Nesta tarde Em poucas Quantidades Que estamos Pessoas Incontentes Satisfeitas Com a situação Mas o Senhor Diz Que você Está plantado Para chutar Do pé De ar Da fome De água Aonde Tem uma Nascente Essa nascente É o Senhor Jesus Que te alimenta Que te orienta Que te dá Alternativa E a alternativa De Deus Irmãos É os pés De Jesus Não tem Outro socorro Ainda Há esperança Para a árvore Cortada Aleluia Louvado Seja Deus Eu me lembro Irmão Do Diz Ezequiel 37 Quando Deus Tirou Levou Ezequiel E esse Espírito A um vale E mostrou Para ele Vale De ossos Espírito Representando A nação De Israel Ele queria mostrar Um pouco Para Ezequiel Como estava A nação Que estava Cego Sem nada E muitos Diziam assim Estamos cortados Não há mais esperança Para nós O Senhor Nos esqueceu Ele Ele não está mais Tendo aí Com a gente E eu olho Que Deus Olhou Para Ezequiel E disse Sobre Só você Buscar Sobre Ele disse Tem gente Ezequiel Ele disse Que sabe Senhor Ele disse Então sobre Só E a vida Diz Que houve Mudança No vale Houve Vida No vale Houve Renovo De esperança No vale Houve Mudança De situação No vale Aleluia 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 Bello Bello Óbvio Mudança No vale Foi tão grande A mudança E não foi Com silêncio Escondido Não Foi com muito Bagulho Que houve A séria Ao mesmo Parque Na laia Você não É Mas A Ele está levantando Aquilo que está morto Deus está renovando aquilo que está batido Deus está alegrando Aquilo que está triste Deus está transformando em situação Viu irmão? Vamos ver com a tua irmã Faça assim Deus está entrando lá Mudando em situação E tu vai te contar E vai sorrir Aleluia E o teu sorriso vai ser de verdade Porque tem paz em ti Tem paz em ti Tem esperança em ti E o Senhor diz Eu faço tudo de novo Para agradar o teu coração Porque eu conheço a tua missão Porque eu sei que tu tem enfrentado Eu sei como que tu tem andado De joelho Mas tem presença Que o Senhor apresenta Nessa verdade para ti Que tu entrasse aqui Com as tuas pernas abaladas Porque muitos Jesus me olhava E ainda ao céu E no meu recito A responsabilidade do Senhor O deserto diz Nesta tarde Deus ou Deus Que faz tudo de novo Lá na vida do teu E chama o povo Da na rua e barato E tua vitória Para ti Aleluia Exaltado O nome de Jesus Aleluia Às vezes Nós não entendemos Qual o que Demora tanto Para Deus Que eu sou o feio É que Deus está Fabricando coisa De primeira Ele está Fabricando coisa Espetacular Para as nossas vidas É por isso Que demora Que Deus fez Chegar a vitória Porque não é O que eu estou pedindo Ele está Perfeiçoando O que eu estou pedindo Para chegar na minha vida E na tua vida Excelência de Deus Aleluia 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 Não se aflija não Porque ainda é esperança Não se aflija não Porque as coisas Não vão ficar Estão não Não se aflija Não se entubre O teu coração Por causa desse assunto Abre o teu coração E te alega Neste Deus Que nesta tarde Quando eu te dizer Ainda há esperança E tu não vai morrer Sem ver a tua vitória Deus está trabalhando Está querendo o momento Está colocando o coração De carne Deus está me Que vai ser linda A tua vitória Só confia no Senhor Te alega neste Deus Fiz o momento Aleluia Aleluia Irmãos Eu me lembro Aleluia Quando Abraão Mandou-me despedir Mandou-me embora Na casa dela Porque já tinha alcançado O seu filho Tão desejado E cometido Aleluia E já me lembro Que a garra saiu Ela foi te ver o caminho E botou o seu filho Embaixo Para não ouvir O choro Do menino Talvez ela nem Tivesse ouvido Mas alguém No céu ouviu Aleluia Talvez alguém Não dá atenção A teu choro Talvez alguém Não se importa Com teu coração Talvez alguém Não está nem aí Pelo que você Está sofrendo Mas o Espírito De Deus Diz nessa tarde Ainda há esperança E eu vou Volver ação Nesta situação E vou dar vitória Aquele que está sofrendo Porque Deus Conhece as nossas Dores Irmãos A Bíblia diz Que Deus Ouviu o choro Do menino Aleluia E disse para ela Não chores Olha Do teu lado Ela olhou E com as fontes O vulcão Que não tinha nascente O vulcão Deve ser que não Havia água Deus faz Provo tal Que não existe Para dar vitória Eu não sei A minha Aleluia Ele faz O que não existe Ele criou A pessoa Que não existe Para mostrar Para mim Para você Quem quer A esperança Que ele não Mudou Ele não Existiu Aleluia Ele não Existiu Da tua situação Do teu problema Ele não Existiu Do teu sonho Ele sonha O teu sonho Todos os dias Ele vai Perder o teu sonho E vai me Voltando Do teu sonho Para que o teu coração Se alegre Na vitória De Deus As vezes Estamos esperando Coisa de homens Estamos esperando Que apareça Alguém Algum Empresário Que tem que ter Dinheiro Para fazer Aquilo Que está No coração De Deus Deus Não precisa Disso Deus Precisa Que eu confie Nele Que eu Espero Nele Que eu Me Devei Nele Que eu Espero Que minha esperança Tanto Que fulano Fosse É bom sonhar Aleluia Aleluia Deus Existe Que a gente Não entende As vezes Nós estamos De uma prova Compreendente Pé Doiná Porque daqui Pouco A gente está Alegre Porque aquela Alegria Está ali dentro Aquela A água Está cobrindo Mas que a gente Amor A gente A gente Espera Nós estamos Falando De ser E do Deus Deus Está nos Renovando Nos Alegrando Nos dando Coragem Para Te Te Os dias São Mãos As Guerras Estão Aí Fora As Belejas Estão Aí Fora As Dificuldades As Crises Tanto Se Fala De Crise Mas Quem Jesus Não Tem Crise A gente Começa A louvar E o Senhor Se manifesta E o Senhor Vem ao nosso Pouco Nesse Deus Irmãos Aleluia Quero Nessa tarde Cantar Com os irmãos Quero Louvar A Vecinos Agradecer Nosso Senhor Por estar Aqui Aleluia Porque Deus Dê Essa Palavra Que Vida Essa Palavra Que nos Ajuda A Vencer Os Vales Né Vamos Louvar A Deus Amém 225 Ser Valente Amém Um beijo Amém